É fácil de comprar, tem tudo para construção Crédito fácil, cheque, dinheiro ou cartão Agilidade na entrega do seu material Para reformar ou construir Capobiango é o ideal Capobiango, tudo para construção Capobiango, é lá que eu vou comprar Capobiango, tudo para construção Rodovia dos Metalúrgicos, entrada do Belvedere, volta redonda Capobiango O povo que faz dessa cidade uma referência em educação Excelência nacional em saúde E o melhor IDH da região Eu sou um povo que trabalha na cidade e acredita Que veste a camisa e grita Ponta Redonda é minha e sua Ponta Redonda é nossa paixão Ponta Redonda é minha e sua Ponta Redonda é nossa paixão O Governo Municipal deseja a todos um 2014 com paz, saúde e realizações Ei você que tá ligado, que já tá acostumado com a liquidação Óticas Veneza E o melhor é vir correndo até 60% É desconto assim que você tá querendo Que tal um de grau? Pensou num solar? Por esse aqui você vai se apaixonar O desconto é seu, tem que aproveitar É tão fácil assim Pode presentear Liquidação assim você não vê por aí Liquidação das Óticas Veneza Unimax, Unimax A Unimed barra mansa tem uma novidade Chegou! Unimax pra quem quer tranquilidade Mensalidade reduzida Ficou mais fácil pra toda a família Sua saúde ou seu bem mais valioso Ela precisa de máxima proteção Unimax é segurança Unimax é o novo plano Unimax é Unimed barra mansa Comida japonesa É no colissão É mais sabor e qualidade É gostoso demais É colissão, colissão É diferente de tudo É gostoso demais Junte os amigos no colissão De dia ou de noite Vá pro colissão É do seu jeito Coma bem É diferente de tudo É gostoso demais Comida japonesa É no colissão O ponte da galera É no colissão Colissão, colissão, colissão É diferente de tudo É gostoso demais É colissão, né? Fala mamãe Não papai Pátio Mix Não acredito Você não tá acreditando Pátio Mix Chegou Tá todo mundo falando E não paro de falar Já é realidade O que você sonhou A região ganhou 90 lojas 6 âncoras Cinema multiplex Área de entretenimento e lazer Seja mais feliz No shopping Bátio Mix Bátio Mix Aqui você se encontra Super Sábado Tá aí As óticas Veneza Vão te sacudir Chegou a grande promoção Todos os preços vão cair No dia 8 É pra garantir Solar, lente e armação Super Sábado Vai ser uma festa Vai ser O preço é baixo a peça Super Sábado Nas óticas Veneza Dia 8 As lojas vão abaixo Até as 18 horas Super Sábado Tá aí As óticas Veneza Vão te sacudir É Gindim, quer? É Gindim, quer? Gindim para aposentado e pensionista Gindim para servidores Gindim para militares Gindim é imediata 4004-2503 Gindim pra curtir a vida Gindim pra pagar as contas Gindim pra passar o mês Eu quero é Gindim Com facilidade Com agilidade Acompanhamento e a segurança É só na imediata Imediata é BMG Há 10 anos Que o nosso crédito é pra você Quer Gindim, quer? Chegou uma nova Crized Feita pra você Venha conhecer a nova loja do grupo Casa dos Parafusos São mil metros quadrados De loja autosserviço Mil metros quadrados De estacionamento E mais de 20 mil produtos Para facilitar seu dia a dia Tudo para elétrica, hidráulica E ferramentas Crized Os melhores preços E o melhor atendimento Chegou uma nova Crized Venha conhecer É a maior rede de materiais De construção De Minas Gerais Vem Porta de abril Vinte e dois e noventa Vem, vem pra rede Construai Vem pra construir que tem Vem, vem, vem pra rede Construai Vem pra construir que tem Vem, vem Aldeia das Águas Parque Resort Uma região Passam juntos Com essa corrente Belfor Roxo Eu Acredito Eu acredito em Belfor Roxo Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito em saúde e educação Em parceria e união Eu acredito no respeito às pessoas E promoção da vida boa Coragem para governar Pra Belfor Roxo se alegrar Eu acredito em Belfor Roxo Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Rio Rio Maravilha Rio de Janeiro Rio Maravilha Saparelo Rio Saparelo Vem Matosan Quando você tosse Vem Matosan Se a tosse persistir Ajuda toda a família E a tosse alivia Vem Matosan É você bem É o amigo que lhe convém Vem Matosan Vem Matosan é um medicamento Seu uso pode trazer riscos Procure o médico e o farmacêutico Leia Tá gravando? Vem Matosan É preciso acreditar Para o sonho realizar É preciso inovação Trabalho, amor e união Juntos Juntos Somos mais Buscamos o nosso melhor Juntos Somos mais Buscamos o nosso melhor Gentileza Respeito Competência Esse é o jeito O jeito de mede de cuidar Nesse lugar existe Pode sonhar Eu sou o Unimed Volta Redonda Nossa essência é cuidar São 25 anos De histórias E muito mais pra conquistar Eu sou o Unimed Volta Redonda Nossa essência é cuidar São 25 anos De histórias E muito mais pra conquistar É preciso acreditar É preciso acreditar Para o sonho realizar É preciso inovação Trabalho, amor e união Juntos Juntos Somos mais Buscamos o nosso melhor Juntos Somos mais Buscamos o nosso melhor Gentileza Respeito Competência Esse é o jeito O jeito de mede de cuidar Nesse lugar existe Pode sonhar Eu sou o Unimed Volta Redonda Nossa essência é cuidar São 25 anos De histórias E muito mais pra conquistar Eu sou o Unimed Volta Redonda Nossa essência é cuidar São 25 anos De histórias E muito mais pra conquistar Eu sou o Unimed Volta Redonda Nossa essência é cuidar São 25 anos De histórias E muito mais pra conquistar Eu sou o Unimed Volta Redonda Nossa essência é cuidar São 25 anos De histórias E muito mais pra conquistar Ah, 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 ah Ah, ah, ah E muito mais pra conquistar Ah, ah, ah Ah, ah, ah E muito mais pra conquistar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu sou o Unimed Volta Redonda E muito mais pra conquistar Ah, ah 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto